O ator e diretor carioca Leonardo Simões é responsável por atuar e dirigir em mais de 60 espetáculos teatrais, além de ter doutorado e mestrado em teatro pela UniRio. Ele esteve em Campina Grande e o irmão Júnior bateu um papo com ele. Veja aí como foi. E eu converso agora com Leonardo Simões, ele que é ator, diretor e pesquisador em teatro, que esteve em Campina Grande realizando a oficina de leitura dramática. Seja bem-vindo à Universidade, Leonardo. Tem um segredo para uma boa leitura dramática? Acho que não são nem segredos nem truques. Existe a necessidade que eu acho que é fundamental, que é a compreensão. Não adianta você ter muitos truques para ler, muitas preocupações técnicas, você sendo parte de uma compreensão profunda do texto teatral. O texto teatral, como diz o Alcione Araújo, ele é esburacado como um queijo suíço. Quer dizer, ele é cheio de lacunas, cheio de coisas que estão escondidas nas entrelinhas. Então o trabalho do ator, do diretor, seja para uma leitura dramática, ou seja para o próprio espetáculo, para a criação do espetáculo, é de mergulhar nessas entrelinhas e trazer à tona os significados que estão ocultos e até recriar, porque mesmo que você mantenha as frases tal como o autor escreveu, você vai ressignificar essas frases e, portanto, você tem que redescobrir sentidos para elas. Por acaso, o senhor está me achando com cara de piano e meu pé um pedal? Desculpe, eu estava pensando... Como assim você pensa? É ótimo pensar, mas, por favor, não pense com os pés. A princípio, qualquer texto teatral, ele cabe numa leitura dramática. A gente até faz exercícios, às vezes, com textos não teatrais, que também cabem. Hoje em dia, o teatro contemporâneo consegue tornar teatral textos de outras fontes e tal. Mas, como é um projeto que demanda uma certa organização no tempo, então, acaba que as próprias regionais do SESC, e é da diretriz do programa, buscam textos significativos da história da literatura dramática, da história do teatro, textos nacionais ou não, de preferência nacionais, mas que tenham algum significado maior, porque também tem um aspecto de formação. Nasci para te conhecer e te chamar, liberdade! No Brasil, existe uma demanda de público para assistir essas leituras dramáticas? Na tua opinião? Demanda de público já é algo precário para teatro, para assistir espetáculo pronto. Se você, hoje, em muitas capitais, não tem os nomes de destaque, é difícil ter o público. Mas eu acho que a gente está num processo de revitalização, viajando pelo Brasil, eu tenho percebido, tem existido algumas conduções governamentais, direcionamento de verbas, que têm reforçado mais esse caráter do teatro de grupo, do que está revitalizando o teatro de companhia. E aí, nesse sentido, tem havido um processo de que, em vários lugares, as companhias que se formam têm, paulatinamente, formado o seu próprio público. Para a leitura dramatizada, ou a leitura dramática, eu acho que o que ganha o público é a continuidade mesmo do projeto, nesse sentido, a cada ano que você tem boas leituras, você vai ajudar a atrair a atenção do público para o ano seguinte, e a própria relação das pessoas que estão lendo. É lógico que o grupo de atores é o grande mobilizador do seu público, né? As pessoas têm interesse de ver aquela pessoa que ele conhece fazendo esse trabalho. Deu um ovo para comer numa viagem. Eu perguntei, ele está duro? Como a pedra me respondeu aquela santa mulher. Bem, eu acreditei nela e pus os ovos no bolo. Uma oficina de dramaturgia, de leitura dramática, é útil somente para quem trabalha com teatro, para quem ator, ou qualquer pessoa pode se inscrever e fazer a oficina. Não, é qualquer pessoa. Na verdade, esse projeto do Sesc, por exemplo, ele tem uma função informativa, obviamente, né? Ele traz vários especialistas de várias áreas, especialmente ligado à dramaturgia, para trabalhar, para sensibilizar esses atores. Mas nós temos aqui no grupo que está trabalhando, sim, vários atores de grupos locais e tal, pessoas que já fizeram faculdade de artes cênicas ou cursos, mas tem também pessoas que estão no ensino médio, que só têm curiosidade, que não praticaram ainda. Eu acho que isso é importante, porque nessa fusão aí existe um compartilhar de conhecimento que é o mais rico no teatro, a ideia de compartilhar. E também porque, na visão do projeto do Sesc, a ideia não é só a questão do ator, é a questão da formação de plateia também. Então é muito bom quando as pessoas, mesmo que não queiram ser atores, elas se interessam pela linguagem do teatro, porque elas certamente serão espectadores melhores e compreenderão melhor os espetáculos que forem ver, né? Leonardo, muito obrigado por esse bate-papo aqui no Ito na Cidade e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar, não só com quem está aqui fazendo o trabalho, mas com o público que está em casa nos assistindo, um pouquinho dessa ideia da dramaturgia, que é bastante bacana. Muito obrigado.